Essa investigação é decorrente de uma operação anterior que ocorreu em Juazeiro, também na época com a Polícia Federal, em conjunto com outras forças policiais. E dessa operação conseguiu mais elementos, demonstrando que existia uma organização criminosa maior por trás daquele tráfico de armas local. E a partir daí foi iniciada uma nova investigação que resultou justamente nesse resultado que vimos hoje. Quanto tempo ao todo de investigação? Cerca de um ano. Um ano. E o que motivou a primeira operação? Foi uma denúncia? Como é que vocês começaram a seguir essas pistas? Foi denúncias e informações, na época que tinham, de uma facção criminosa que estava se instalando, que tinha se instalado em Juazeiro, e que havia, que estaria recebendo armas e munições para cometer delitos graves lá na região, principalmente homicídios. A Polícia Militar, através da concedoria da Polícia Militar, junto também nesse trabalho de cooperação e com as demais instituições aqui, nós encampamos e estaremos sempre à disposição para que nós possamos otimizar esse tipo de serviço e que nós consigamos, de fato, dessa forma desempenhar uma atividade correcional dentro da Polícia Militar e onde possa mais, doutor, ser utilizada em apoio para que nós possamos dar resposta à sociedade e otimizar o serviço de Polícia Militar. Bom dia. A Polícia Civil, através da CORE, participa constantemente dessas operações integradas, e a CORE, a atividade nossa é operacional. Então, damos o apoio tático operacional no cumprimento de mandados de prisões e de buscas. Surtiu esse efeito que era esperado, e foi mais um baque no crime organizado aqui da Bahia e Pernambuco também.